O Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil realizou na tarde dessa segunda-feira uma roda de conversa com pais e mães de crianças e adolescentes assistidos semanalmente. O centro presta atendimento psicossocial a crianças e adolescentes com algum transtorno mental. A ação faz parte da campanha Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio e Valorização da Vida. Com o objetivo de aproximar um pouco mais a família dos profissionais daqui, a partir da ideia do Setembro Amarelo, a gente está tentando trazer esses pais, estamos convidando esses pais a repensar um pouco sobre o valor da vida, o valor do outro, o valor dessas nossas crianças, desses nossos adolescentes. Atualmente, o CAPS e Jota assistem mais de 700 crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 14 anos. Os 35 pais e mães que participaram da roda de conversa souberam um pouco mais sobre o atendimento prestado aos filhos, que envolve a atenção psicossocial com musicoterapia e outras ações. Em média, 600 a 700 crianças, elas tais com o aspecto de autismo. O assistido, o paciente, a criança, ele vem, faz o prontuário e ele é atendido com todos os profissionais. Para esse tratamento, psicólogo, terapeuta ocupacional, educador físico, musicoterapeuta, o médico, enfermeiro, pedagogo. Eles põem as crianças em grupo para poder acessualizar uns e os outros, para poder acompanhar. Então, quem tem a timidez, ela vai acabar soltando. Então, eles vão descobrir o problema. Eles também trabalham com as mães assim, porque eles conversam com as mães e dizem, ó, seu filho tem que fazer assim em casa, tem que fazer assim em sala, porque às vezes também a gente pode estar errando em casa, a gente não sabe.